Gente, é muita beleza, né? Como é que consegue ser tão bela assim? Posso. Hã? Posso. Não é nada, tem que ter a natureza, mãe. Você com dinheiro pode melhorar, mas tem a natureza. Olha, gente, você não tem como mudar a cor de um olho, comprar um olho. Mudar a cor de um olho. Com dinheiro do mundo. Com leite tem, mas... Mas é bem estranho, né? Entrar ali no rio e eu ia dizer, nossa. Até eu me afavorei um pouco no início. Que zica o troço estava entrando assim, o troço estava me puxando para baixo, sabe? Talvez o troço não sobe para cima, por que é que está me puxando para baixo? Diz que a essência é mais forte. Esse negócio do Rio do irmão do Michel até lá, quando eu vi uma foto dele assim, por um acaso, não sei. Mas eu vi um pouco no Instagram, né? Porque às vezes quando aparece, né? Uhum. Que as rovagens assim. Então eu falei, nossa, gente, mas é igualzinho Michel Teló. Aí eu fui e fui no Instagram, né? Aí eu falei assim, aí eu vi que tipo assim, né? Eu falei assim, pô, parece que é empresário, né? Aí eu vi que do empresário aí veio, tinha a mulherzinha. A Gabi, né? Eu vi que a Gabi era cantor. Aí eu falei, nossa, gente, mas é igual Michel Teló. E depois numa das publicações, eu vi que ele postou uma foto em família com Michel Teló. Eu falei que é, né? Eu não postava tanto com o irmão, né? Aí eu postava, olha, gente, por isso, é igualzinho. A Gabi acabou com a estima do rapaz. Pois é, né? Você não é conhecido pelo nome, né? Você tem esse título, você é irmão do famoso bichão Teló. Ah, mas se fosse um Luan Santana até que eu ia tirar uma foto. Hum? Hum. Posso olhar uma foto do vizinho Gustavo Lima, entendeu? Dá pra ser, né? É, eu não vi a pá, aí se... Ah, mas eu não enganei, pô. Gustavo Lima, com certeza. Igualzinho, né? Falam que aquela menina, a ex do Gustavo Lima, que era antipática, né? Tanto é que ele falou que ela tinha beleza por fora, mas ela seca por dentro, né? Hum. E aí vários vídeos dele chegando com ela nos... Alguns vídeos que já foram postados. E eles chegando com ela no show e ele dando atenção pra todo mundo, sabe? E ela passando direto, nem dando ideia pra ninguém, né? Hum. E ela não é só a esposa do... Não era só a esposa do Gustavo Lima. Ela é conhecida também, né? Ela tem seguidores, aquela coisa toda. Aí agora, aí depois que... Que ela se acertou, ó. Aí agora ela tá sendo simpatiquinha com todo mundo. Tipo assim, provavelmente pra tirar a imagem negativa dela, entendeu? Hum. Aí tem um vídeo que eu vi dela. Que ela ia fazer umas fotos numa agência aí. Aí a costureira tava lá no canto. Aí ela entrou assim tudo, aí a costureira ficou parada, né? Aí foi assim até meio esquisito porque a costureira não achou nem que ela fosse lá e cumprimentar ela, né? Hum. Ela entrou assim foi uma coisa assim muito... Muito forçada. Aí tanto é que foi lá, foi lá na costureira lá. Porque eu sabia que ela tava sendo filmada, né? Sabia que ela tava sendo filmada. Aí ela foi lá e foi e ainda deu um abraço na costureira lá pra mostrar que é humilde também. Mas foi esse bem forçadinho porque ela não é assim, entendeu? Ah, aqui é do Rio do Sono, mas aí então não vai não, né? Não, vamo vocês. Não sei se eu posso informar, mas aí você tá conversando com todo mundo também. Passar, tirou foto com todo mundo, beleza. Agora eu vou sentar aqui, eu quero almoçar, né? E a pessoa tira a foto ali, tirou foto um minutinho, dois minutinhos, né? Igualzinho no grupo ali, juntou todo mundo. É porque também é um tiraço individual. É porque também é um tiraço individual. Amanhã, hein? Meu irmão, o meu chão tá lá hoje. Não é possível. Talvez aliás. Não é possível. Olha aí, amor. Chegando a outra coisa ali. Não é possível. Tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Aí dizem que o Michel Teló com o irmão dele não se dava muito bem, só por causa que as duas mulheres não se bicavam, sabe? A tatu afirmososa com essa capimini, aí se bicavam, né? Aí cada um ficava em contato, mas aí parece que a cor está de boa. Olha os caras sentados em cima da rua. A tatu afirmososa com essa capimini, né? Sim. Se ela aparecesse lá com o Michel Teló eu ia conhecer. Mas também... É, o Michel Teló também ia conhecer. Eu não sei se de repente eu ia... Eu talvez chamasse a atenção lá as pessoas tirando foto. Às vezes assim eu ia passar do lado e nem... Não, mas Michel Teló nem eu conhecia. Você tem que ver com certeza assim, é incomodível. O pessoal, assim, eu não vou curtir muito, né? Som a minha patria foto, né? É, é. Eu soubeleza, vi as de novo, mas não é enorme. Só para ver com essa ronda mais. E esse é o que eu me noguei, né? E esse... É. É, é. 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 A Popstar lá estava com um óculos horroroso Eu vi, eu vi um branco esquisito Eu falei assim, nossa senhora, que coisa horrível Eu olhei para aquilo também e falei, ô cara, isso, porra de coisa Você viu a pequenininha lá? Eu falei, gente, que pessoa esquisita A outra é muito bonita Eu falei, mas a outra A época já tinham falado que era para a gente sair Que a família vai vigiar para a gente sair Aí eu vi que ela estava sentada lá Ela falou, isso eu vou perguntar, vocês vão entrar Porque pode ter até 10 pessoas Aí eu subi lá e perguntei Vocês vão querer entrar agora? Vai Estou esperando o pessoal chegar Para sair, então vocês não vão entrar Tinha um lá que é meio viardinha É Um arco-íris Não sei que teve uma hora Essa baixinha falou assim Essa do óculos lá Falou assim É, se o drone cair no meio do mar Como é que acha? Não sei o que Aquela coisa assim Você acha que o pessoal lá estava aqui com menos? Ah, estava Esse faz parte dos guias Na hora que o cara ligou o controle dele Deu interferência no meu Foi aquela hora que eu tive que baixar o meu Por algum motivo deu interferência E o meu estava dando um erro esquisito lá Ótimo 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 Ah Ótimo 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 Agora, aquela rezada Eu vou falar para você, hein? Vou estar aqui na merda, cacete! Acho que isso aqui é o mais antigo Daqui Um dos minhas Aquela caixada está legal, né? A altura ali, tá? A alimentação é somente para o guia ou o condutor Não abre ali A outra lá também, tá? Tá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!